Música 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 Veja o que demonstra a fé, l'esperança e a caridade. A maior grande vitória é a caridade. Eu me moquei de amor, eu não sou nada. Eu vou distribuir toda a minha força aos afirmos. Eu vou me fazer rir e viver. Se eu me moquei de amor, isso não serve a nada. L'amor prend patience. L'amor enservisce. L'amor ne jete ouse pas. Ele não se vante, não se longe o orgulho. Ele não faz nada mal Mas não querido. Ele não procura seu coleção. Ele não se importa. Ele não se reúne de tudo o que é mal. Mas ele trouxe a sorte sa joia no que é verdade. Ele suporta tudo. Ele faz confiança em tudo. Ele espere tudo. Ele endua tudo. Métude, Yahveh, Sierra Susto. Suze, Yem, Dias de la Gugno a Jamal. E Métra Justiço, Aparome, Deguerome, Escutome e Sorome. ... e Métra Justiço, Aparome, Deguerome, Ordele e Sorome. E Métra Justiço, Aparome, Deguerome, Escutome e Sorome. Que ele seja com você. E com você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo seu mar. Glória ao Senhor. Sejura, o Senhor venu, ele disse a seus discípulos, passando sobre outro lugar. Que, em uma fã, ele levou Jesus, em uma barca como ele era, e de outra barca que ele subiu. Que, em uma fã, ele levou uma violenta tempê. A barca se jetou na barca. Se bem que, já, ela se rempliu de novo. Veja, o ano passado, ele foi venu com um prate de manhã. Ele entrou no momento de um grande barca que ele estava no primeiro lugar. Mas ele estava bem. Então, este ano, ele se trouxe que o que você vai vir ao Gilles, é um guia. Ele será ordenado na próxima. Ele é para o torcedor de Montpellier. Ele é um italiano. Ele se chama Zouva. O que você vai vir ao Gilles, é um grande barca que� inteligente. Não sei se vocêughê. Ele se chama aos italianos que A esperança, a fé e a charidade. Você sabe, são como os mausos, são magníficos. Você sabe, são como os edificios públicos, em particularmente, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e todo mundo é d'accord, é magnífico. Mas depois, quando você está vendo como se é vécu, é mais difícil. Então, para evitar que essa croixão da Camargue e da Sainte-Marie-de-la-Mia ne resta que um longo comercial, eu envie de tentar voltar às originais. Por que o Marquis e quem outros inventaram e exprimer a sua foi através desse signo. E então, eu vou começar pelo baixo. Eu não vou começar a desmarrar. Eu não vou começar a desmarrar. Eu não vou levar a desmarrar com a desmarrho, com a desmarrho. Com a um encre. A encre de pêcheur. Você sabe, esses carros, no período de vida, durante um tempo, agora, eles vão para a pêche, na morgue. E essa encre, representa a esperança. Então, o Enfer de Dança, ele me faz pensar a O Enfer de Dança. Você sabe, a Enfer de Dança, eu não souviu exatamente como o sábio italiano, mas a Enfer. A Enfer de Enfer, esse esclavinho nos diz, ele tem essa formula, você que entra aqui, deixe toda esperança. Se eu compreendi bem, lá onde não há mais esperança, é o Enfer. Hoje, eu sei, talvez não seja o nosso país, mas quando estamos em qualquer quartier, nós estamos falando de l'enfer. Quando ele está no profeta Jérémie, Jérémie é um profeta de Jérémie, que é um profeta de Jérémie, que é um profeta de Jérémie, que é um profeta que anunça à seus compatriotes que oublia completamente onde eles venaem, que oubliais as racinas, que oubliais os viejos, que vai chegar a uma situação de situação, e essa situação é a Babilônia que descende e que vai vencer a ocupação de Jérusalem e o rei de Jérusalem, e então Jérusalem. É uma coisa que eles não conseguem entenderam, que eles fizeram horreiro. É como hoje, eles estão no plus de seus guiátios, mas é parecido. Então, ao momento de morir, uma das últimas palavras que Jesus expõe, ou escreveu Jérusalem, Ele diz, Perno, eu remerci meu espírito entre as mãos. Ao momento em que você está emissão de ele, você está emissão de ele. O que você está emissão de ele, você está emissão de ele. A CIDADE NO BRASIL 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 LADO CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É por isso que eu não vou desejar Brilho, não vai ser o quê, não É o que eu sou, eu sou, eu sou, eu não vou nem falar Afora! 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 Não acelera, se glasses过CO Pernais ce que tu farás, tu as planeado E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?